Salve, salve galera do METAL Hoje nós vamos pro último ensaio de preparação A gente vai dar uma pequena pausa Porque vai rolar um show E aí a gente vai se preparar pra esse show Mas a gente finalizou Se não me falha a memória A última música Que vai entrar pro disco É um disco aí de Dez músicas Ser um disco foda Ter umas músicas Foda pra caralho E vai ser massa Vai ser Ser massa gravar a parada Eu tô Bastante ansioso pra Ver como é que vai ficar o resultado Pra ver como é que vai sair O resultado do negócio Então acompanha aí Quando foi feito o processo E vai dar certo É nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.